Você está no Corinthians aqui há quanto tempo? Cinco anos, eu acho que há tempo. Está aqui desde os seis anos de idade? É mesmo, hein? E você é esse jogador? Se Deus quiser. Caralho, gente! Meu Deus, mano! Caralho, sabia, porra? Ai, que onde? Vamos, vamos, Deus, de mal! Vamos, Deus, de mal! Agora é de lutar! Aqui tem o povo de louco! Copa, copa de Corinthians! Aquele esfiante remoto! Copa, 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 copa!